A busca dos gregos pela sabedoria não evitou as guerras nem seu declínio, mas as filosofias que eles nos deixaram, seu questionamento sobre tudo, até mesmo os próprios deuses, garantiram que eles jamais fossem esquecidos. O pensamento grego, neste episódio de A Tradição Ocidental. A Tradição Ocidental E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. No último episódio, como se lembram, terminamos com o conceito de Sofia, ou sabedoria, que era tão importante para os antigos gregos. Eles chegaram a acreditar que o homem mais sábio era o melhor, e que sua sabedoria poderia ser ensinada aos mais pobres, os mais humildes. Hoje em dia, é claro que às vezes é difícil entender por que os gregos se preocupavam tanto com coisas assim. Na verdade, nossa visão moderna da filosofia em geral é de que ela é abstrata e divorciada do mundo real. Mas os gregos tiveram que conquistar sua sabedoria aos poucos, e ficavam fascinados com suas conclusões. Exatamente porque isso ajudava-os a entender melhor o mundo em que viviam. Eles fizeram o trabalho duro por nós, e seus conceitos sobre a natureza, a realidade e Deus foram de tamanha influência para nós, que agora consideramos isso trivial. Mas na antiga Grécia, tudo era novo. Ao final do quinto século antes de Cristo, apareceu um grupo de filósofos chamados sofistas. A palavra sofista pode significar tanto alguém que transmite sabedoria, como alguém que lida com isso. Esses professores e palestrantes itinerantes cruzaram todo o país, vivendo às custas de seu trabalho com Sofia. Alguns deles eram bons professores, outros não. E muito de sua sabedoria limitou-se a ensinar a rapidez de raciocínio em argumentos, para que seus alunos ganhassem um caso no tribunal, ou marcassem pontos num debate político. Muitos sofistas eram vistos como espertinhos demais, além de críticos e subversivos, porque estavam dispostos a seguir um argumento independente do objetivo. Quando você busca a verdade, não pode saber antecipadamente se essa verdade será aquilo que a sociedade deseja. O sofista Tracímaco, por exemplo, sustentava que governantes e governos fazem leis para sua própria vantagem, e que não há justiça, exceto para os mais fortes. Outro sofista, Calicles, afirmava que as instituições e preceitos morais foram estabelecidos não pelos deuses, mas sim por homens como esses, por questão de conveniência, ou pelo menos é isto que Platão afirma que Calicles e outros sofistas pensavam. Platão era ateniense, nascido por volta de 427 a.C. Entre outras coisas, ele fundou uma escola de filosofia chamada a Academia, que se transformou na primeira real universidade. Este é um mosaico romano de uma de suas aulas, mas Platão é mais conhecido por ter escrito uma série de diálogos, nos quais se discutiam questões filosóficas. Como ele tinha um espírito conservador, Platão às vezes fazia os sofistas parecerem mais subversivos do que eram. Ele sentia-se especialmente pouco à vontade com o conceito de que o homem é a medida de todas as coisas, e de que o homem não tem como saber se os deuses realmente existem. Mas mesmo sendo um conservador, Platão também subvertia velhas ideias, simplesmente por ensinar que os homens deveriam usar seus cérebros para chegar a conclusões com base em observação e análise. Afinal, era isto que o seu professor, Sócrates, lhe ensinara. Sócrates, a quem Platão amava, foi provavelmente o mais notável sofista, embora ele próprio não gostasse de ser considerado como tal, e jamais aceitou ser pago por ensinar como faziam os sofistas. O passatempo predileto de Sócrates era discutir com amigos atenienses, provocando-os por suas convenções e conceitos. Sócrates questionava tudo o que as pessoas aceitavam por inércia, ou preferiam não discutir. Acima de tudo, ele questionava alguns dos deuses nos quais os gregos acreditavam. A arte grega está cheia de deuses que raptam, mentem, roubam, enganam e matam injustamente, e cometem adultério. Se tais coisas eram ruins para o homem, como poderiam ser boas para um deus? E Sócrates disse, É melhor ouvir sua consciência, ouvir a voz que lhe diz o que é verdadeiramente certo. E se você não sabe, continue a fazer perguntas a si mesmo e a outros até descobrir. Este método de pensamento livre era especialmente perturbador para os atenienses da época, pelo que estava acontecendo à cidade. Atenas estava em guerra, e a guerra estava indo mal. Em meados do quinto século antes de Cristo, Atenas havia se tornado um império, com estados membros à volta do mar Egeu. E tal expansão levou-a a uma série de guerras, culminando com a grande guerra do Peloponeso, a guerra entre Atenas e os estados do Peloponeso ao sul. Em 431 a.C., Atenas foi atacada por sua vizinha, Esparta, chegando a um impasse. Mas em vez de parar por aí, ela insistiu numa agressiva guerra de expansão na Sicília, que levou a uma catastrófica derrota no ano de 413, em que ela perdeu cerca de 200 navios, 4.500 de seus homens, e dez vezes isso entre súditos e aliados. Mesmo assim, a luta continuou por outra década. Tucídides, que chegou a lutar nessa guerra, descreveu-a assim. A guerra do Peloponeso foi uma luta estendida e cheia de calamidades, como a ela de jamais vira num espaço de tempo igual. Jamais, tantas cidades foram capturadas e despovoadas. Algumas por bárbaros, outras pelos próprios helenos lutando entre si. E várias delas, após sua captura, foram repovoadas por estrangeiros. Jamais o exílio e a matança haviam sido tão frequentes, por guerra ou comoção civil. Esta interminável e sangrenta guerra, motivou rebeliões em todo o Império Ateniense, até que Atenas foi derrotada em 404 a.C. Nesse ano, Atenas foi forçada a render-se incondicionalmente à Esparta, e os muros da cidade foram demolidos como símbolo da derrota total. Mas, em meio a tantos desastres, os atenienses ouviam desse venenoso e velho Sócrates, que deveriam questionar tudo, numa época em que as pessoas só queriam curar suas feridas e não derramar sal sobre elas. Assim, após ser tolerado por décadas como um transtorno excêntrico, Sócrates foi julgado em 399 a.C., acusado de blasfêmia e corrupção dos jovens. Mas, na verdade, por fazer perguntas demais numa época de crise. Esta é uma versão do século XVIII, de como tudo terminou. Condenado por uma votação muito disputada, Sócrates pôde escolher o exílio, mas preferiu a morte por veneno, como um mártir do pensamento livre. 300 anos após Sócrates, Cícero, o filósofo e estadista romano, disse que Sócrates arrancou a filosofia dos céus. Mas, ao arrancá-la dos deuses e trazê-la à terra, Sócrates também ajudou a precipitar uma crise na religião grega. Podemos descrever a crise como o questionamento da religião cívica. Cada polis tinha seus deuses cívicos, a quem adoravam, e suas leis cívicas, que respeitavam. E isso era o dever de um cidadão, o membro de uma comunidade política. Mas, nem os deuses, nem as leis, tinham muito a dizer sobre a moralidade, sobre a justiça real, muito menos sobre a alma, ou o que acontecia à alma após a morte. E eram exatamente estes os temas que mais preocupavam a Sócrates e os outros sofistas. Seu primeiro dever é com a lei civil ou com a consciência? Se o dever público e o privado estão em colisão, o que se deve fazer? O que é mais importante? O indivíduo ou o Estado? Nenhuma destas perguntas tinha uma resposta óbvia. A novidade é que elas estavam sendo feitas. E quando você começa a fazer perguntas, é muito difícil parar. Você pode até acabar questionando os próprios deuses. Por exemplo, os sofistas afirmavam que se os deuses tradicionais, como Atena, estavam intrinsecamente ligados à cidade, e sua adoração ligada às leis da cidade, então deuses devem variar de uma cidade à outra, pois cidades distintas têm leis distintas. E, portanto, deuses como Poseidon, aqui terão uma importância relativa e nenhuma validade absoluta. Mas que tipo de deus é um deus relativo? Como disse o filósofo Xenófanes, os mortais supõem que os deuses nascem e que têm vozes e corpos e roupas como os humanos. Mas se os bois ou cavalos ou leões tivessem mãos e pudessem desenhar com suas mãos e fazer pinturas como os homens, eles retratariam os deuses com corpos como os seus. Cavalos fariam-nos como cavalos, bois como bois. Os Etiópios têm deuses com narizes achatados e cabelos crespos. Os Tráceos têm deuses com olhos cinzas e cabelos ruivos. Além disso, você só tem que olhar à sua volta para saber que os maus prosperaram e os bons sofreram injustamente. Então, ou tudo é uma questão de sorte e não há deuses, ou os deuses são estúpidos, malvados e injustos com um senso de humor distorcido. Os gregos sabiam que os deuses gostavam especialmente de fazer testes para inocentes sofredores como Édipo, que após ser abandonado ao nascer, amando dos deuses, acabou matando seu pai e casando-se com sua mãe. Como podemos respeitar deuses injustos? Nós só podemos supor ná-los ou apaziguá-los com sacrifícios e orações, mas nem isso parece que funciona muito bem. Como concluiu um jovem nos diálogos de Platão, ou não existem os deuses, ou se existem, não cuidam dos homens. Outro conjunto de perguntas difíceis tinha a ver com a ordem do mundo. Filósofos gregos da natureza, chamados de físicos, tentavam responder a questão da criação desde o sexto século antes de Cristo. Os peixes, disse o filósofo Anaximandro, são os ancestrais dos seres humanos e se originaram da água e evoluíram em vários estágios. Xenófane, que morreu em 475 a.C., estudou fósseis e conseguiu entender o que eram. E houve outras tentativas de desenvolver um método científico para o conhecimento. Hipócrates, que fundou uma escola médica, aplicou o novo método para o que então era chamado de doença sagrada, o termo comum para a epilepsia. Não creio que a doença sagrada seja mais divina ou sagrada do que qualquer outra doença, mas ao contrário, tem características específicas e um curso definido. É minha opinião que aqueles que primeiro a chamaram de doença sagrada eram o tipo de pessoas que chamamos de curandeiros, enganadores ou charlatães. Se o paciente fica curado, sua reputação ganha pontos. Se ele morre, eles desculpam-se, dizendo que os deuses são culpados. Ao mesmo tempo, o matemático Thales usou a geometria aritmética e astronomia da Babilônia e Egito aprimorando-as. Descobriu-se que a aplicação de regras geométricas podiam ajudar a posicionar navios no mar e estrelas nos céus e ajudar a fazer relógios de sol mais precisos. O próprio Thales predisse o eclipse de 585 a.C. Ele acompanhou o rei Creso da Lídia como seu engenheiro militar e conselheiro e desviou o curso de um rio. Outros engenheiros do século VI, em Samos, usaram a geometria para planejar um túnel de 500 metros de extensão que levava água através da montanha. Mas, mesmo que a aplicação de novas ciências fosse prática, as descobertas poderiam ser feitas na busca de fins mais elevados. Os filósofos gregos pensavam que as verdades universais da matemática poderiam revelar uma realidade eterna e imutável por detrás do drama passageiro da vida diária. e eles acreditavam que a geometria poderia fornecer um modelo de natureza eterna, assim como supostamente faria uma pirâmide. Platão argumentou que as verdades da geometria não eram deduções raciocinadas em experiências ou números que as pessoas construíam ou desenhavam, mas sim que eram memórias ideais. As memórias de propriedades de formas geométricas ideais que existem num plano de tempo indefinido que a razão mal pode compreender. E Platão também afirmou que havia um mundo eterno de ideias. Protótipos de reflexões sobre as coisas que percebemos na Terra. Essa teoria de que não vemos a realidade no chamado mundo real, mas somente sua sombra obscura, esta é a teoria que atormenta a filosofia até hoje. Ao mesmo tempo, os físicos estavam perguntando o que havia atrás da vida. Tudo começava com fogo ou água ou algum tipo de elemento material. Tales pensava que tudo começava com água e por evolução sucessiva transformava-se em outros elementos. Anaximandro, por outro lado, pensava que o início era uma força espiritual, o nous ou mente, cuja ação sobre a matéria produzia movimento e ordem. Desta ideia nasceu uma tradição que considerava este primeiro princípio ou, se preferirem, a principal motriz como fatos divinos, na verdade, como deuses. Um deus cósmico que não apenas era responsável pela criação das coisas e sua ordem na terra e nos céus, mas que respondia pela verdade, justiça, beleza, bondade e harmonias que não podem ser encontradas na terra, nem podiam ser encontradas entre os deuses tradicionais do Olimpo. Este tipo de deus transcendental era bem mais abstrato e difícil de imaginar. E assim, Platão tentou produzir uma versão mais acessível. Ele começou com uma visão de que a realidade ideal é perfeita por ser imutável e mutante. Os objetos que vemos à nossa volta, por outro lado, são inferiores, porque mudam o tempo todo. Um objeto perfeito não teria que mudar exatamente por ser perfeito. Mas havia um objeto visível, no entanto, que não era inferior, os corpos celestiais. eles mudam, mas sempre da mesma forma. Seu movimento é sempre constante. Para Platão, tal regularidade e consistência eram muito especiais e não poderiam ocorrer por mero acaso. Isso levava a uma alma em movimento, dotada de mente. Portanto, Platão argumentou que deve haver uma mente divina que se move nos céus. E essa mente é Deus. Ao mesmo tempo, os deuses tradicionais de cidades como Atenas e a religião cívica estavam em declínio. Isso porque as próprias polis estavam em declínio durante e após a guerra do Peloponeso. estavam perdendo sua autonomia e tornando-se parte de estados maiores que lhes diziam o que fazer. E à medida que as religiões cívicas das polis perdiam sua força, pelo menos entre a elite, a religião platônica de um deus cósmico ganhava influência. Platão, em seu diálogo Timéas, sugeriu que a alma humana é parecida com a alma das estrelas. Nossa origem é nas estrelas, disse ele. E após a morte, voltamos a elas, a cidade celestial das estrelas. Era uma ideia muito atraente e também tinha implicações mundanas. E se havia mesmo uma cidade celestial e teria mesmo que ser uma cidade, pois onde mais poderiam viver pessoas civilizadas, por que não podemos conceber uma equivalência na Terra? Menos perfeita, naturalmente, mas ainda assim, algo a ser buscado pelos sábios e educados. Isso tornou-se o protótipo do que hoje chamamos de Torre de Marfi. Onde antes a vida socialmente ativa era ideal, agora o ideal seria a fuga para a vida contemplativa. Ao final do quarto século antes de Cristo, Aristóteles, como retratado neste afresco romano, segue a Platão, indicando o valor da teorização e celebrando a vida de estudos apreciada pelo filósofo e o acadêmico a meditação sobre as coisas eternas. Mas na época de Aristóteles, que morreu em 322 a.C., Felipe da Macedônia e seu filho Alexandre já haviam acabado com a autonomia das polis gregas. A cidade terrestre já não oferecia mais o tipo de objetivo nobre que um sábio poderia desejar. E assim, o sábio buscou refúgio na cidade celestial. é ali que encontramos consolo e força para deixar os movimentos da alma em harmonia com os movimentos dos céus. E assim, os cidadãos desiludidos de Atenas tentaram fugir para a cidade dos céus. esta religião de forças cósmicas e de um deus cósmico acabaria tornando-se parte do pi-idea grego, o equipamento intelectual que todos que buscavam a educação deveriam ter deus.